Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte gente, vamos falar de um jogador que vem se destacando e com muitos méritos pra vestir nossa camisa, pra ser titular, pra fazer uma história belíssima no Atlético e é nada mais e nada menos que a maior contratação da história do clube o homem de 12 milhões de reais, o homem que gerou tanta desconfiança mas assim como o nosso treinador, Antônio Oliveira, assim como o próprio Marcinho, outro reforço vem pegando a desconfiança e transformando em apoio, em confiança e até um coro pela sua titularidade sim, estamos falando dele, Matheus Babi, pra muitos Babigol, pra outros Zimbabí, pra outros Babimovic você pode dar o apelido que você quiser, afinal o cara tá merecendo apoio, o cara tá merecendo moral o cara tá jogando muito e aí a gente vai falar desse novo amuleto do Atlético que pra muitos tem um jeitinho meio desengonçado, perna grande, não é tão forte fisicamente mas é muito alto, então consegue competir com os zagueiros, né? Muitos fazem a comparação com o Lima, atacante que fez parte daquela campanha de 2005 que levou o time até a final da Copa Libertadores, então é um jogador que tem um lado folclórico assim, mas acho que vale a gente relembrar desde a chegada pra construir essa história de Matheus Babi e mostrar como ele vem sendo importante pro clube e eu confesso, eu defendo, pra mim já é titular do Atlético Paranaense mas vamos lá, o Babi foi um jogador que se destacou em um Botafogo que acabou sendo um Botafogo, talvez um dos times mais frágeis da história do Brasileirão de pontos corridos um time que mal conseguia ganhar jogos, tinha um aproveitamento baixíssimo só que o Babi acabou se destacando, fez bastante gols nesse time do Botafogo se eu não me engano na trajetória dele no Botafogo foram 15 gols ele chegou pro Campeonato Brasileiro de 2020 e saiu agora no começo da temporada de 2021 então é um número bom, levando em consideração que é um time que criava bem pouco já tinha trabalhado ali no seu comecinho no Botafogo com o treinador Paulo Altoori que teve essa mudança também, saiu do Botafogo pro Atlético e o Paulo Altoori foi uma peça fundamental pra gente poder contar com o Matheus Babi porque o Altoori insistiu, insistiu, insistiu e eu acho que insistiu de maneira correta se a gente for parar pra pensar no nosso elenco não tem outro jogador com a característica do Babi tem outro jogador da posição do Babi que é o Renato Kaiser, até mesmo o Vinícius Mingotti mas com a característica, jogador alto, jogador que sabe jogar fora da área jogador que recepciona muito bem as bolas que chegam até ele eu não conheço se você souber que jogador é sino Atlético, você me apresenta e eu acho que também é aquela velha história de contratação e reforço o Atlético em vários momentos opta por fazer contratações eu acho que o Matheus Babi é um reforço olhando até mesmo pros atacantes que o Atlético tinha no passado o Atlético tinha um Renato Kaiser em muitos momentos absoluto mas em muitos momentos se preferia não contar com o Kaiser na reta final, quando o Atlético brigava por libertadores jogos bem marcantes contra a Inter e contra a Grêmio a derrota pro Grêmio na Arena, um empate com o Inter na Arena da Baixada Arena do Grêmio, Arena da Baixada foram dois jogos que se prefiram não contar com o Kaiser aí você perdeu essa referência porque botou mais um jogador no meio campo mas quem sabe se tivesse o Babi a gente não contaria com mais esse atacante porque na temporada passada quem eram os reservas do Renato Kaiser? as reservas do Renato Kaiser era Walter Grêmio Ibsólio, que eu até gosto do jogador mas sim entendo que são jogadores de níveis diferentes e o Babi chega pra conseguir preencher essa lacuna dentro do elenco de um atacante mais forte fisicamente de um jogo aéreo melhor e também pra elevar a concorrência tanto que hoje tem gente que prefere o Kaiser ou prefere o Babi do que o próprio Kaiser que começou a temporada como titular absoluto mas acho que já vem perdendo um pouquinho desse status e o Babi, cara, ele tomou umas porradinhas no começo os primeiros jogos do Babi não conseguiam marcar gol pra quem não lembra, sofreu uma pancada no ombro que até tirou ele do jogo do Cascavel mas acho que desde o Atletiba ele vem mostrando que é um jogador muito útil nos jogos que ele entra mas mais importante ainda nos jogos que ele começa se a gente for levar em consideração o Matheus Babi começando partidas pelo Atlético se eu não errei aqui a lista de jogo eu vou lembrar pra vocês Atlético 3x1 no Cascavel esse jogo que ele tomou uma pancadinha Atlético 2x1 no Coritiba ele fez um bom clássico contra o Coritiba pra quem não lembra gerou algumas situações de gol, pressão, saindo da área gerando jogo com jogadores que chegavam de trás então fez um bom clássico 1x0 contra o Toledo o Babi também jogou um jogo que era decisivo ali pro Atlético se classificar uma manhã de sábado que acabou sendo muito feliz porque teve a classificação do Atlético que existia uma dúvida mas também teve eliminação do Coritiba o jogo contra o Paraná que acho que foi ali que ele marcou o seu primeiro gol com a camisa do Atlético 2x0 contra o Paraná Matheus Babi ele é o Cittadini o jogo contra o Juventude 3x0 ele também começou a partida e agora o jogo contra o Grêmio então são dois são seis jogos e seis vitórias do Atlético então e ainda tem um dado interessante das seis vitórias quatro foram com mais de um gol existe toda a questão do ah o Atlético só ganha de 1x0 ah o Atlético só ganha de 1x0 então com o Matheus Babi em campo o time demonstra ter uma aptidão ofensiva maior a gente também tem que levar em consideração toda a avaliação em relação ao Babi também o momento do Kaiser que não é um grande momento Kaiser é um jogador que vem se posicionando muito mal ficando muito impedimento desperdiçando algumas boas chances apesar de já ter feito uns gols importantes garantiu dois jogos na Copa Sul-Americana garantiu o jogo contra o Havaí na Copa do Brasil mas também vem tendo seus momentos de deslize então no final das contas são números muito bons que mostra também como o coletivo é potencializado pelo Babi o Babi é o cara do pivô se você for pegar o mapa de calor do Babi entra lá no Sofscore mapa de calor Matheus Babi tu vai ver a movimentação dele apesar das características físicas não é um atacante que se reduz somente ao jogo na área ele até poderia ser e é importante fazendo esse jogo da área porque o Atlético realmente buscou ele pra fazer isso então mesmo ele fazendo muito bem a função dele e acho que o jogo contra o Grêmio foi um exemplo ele levava a zaga do Grêmio pra trás e abria um espaço maior na intermediária pra trás que trabalhar com o Nicão com o Abner com o Vitinho ele também tem essa capacidade de jogar mais fora da área de gerar jogo e é aquilo que o Antônio fala uma das melhores frases que eu vi o Antônio falar por enquanto nas coletivas que o atacante vive de gol e o Babi vem marcando seus golzinhos mas não só de gol e a gente vai ver outros números do Babi agora no Campeonato Brasileiro pra falar mais um pouquinho sobre essa atual fase desse nosso amuleto afinal com o Matheus Babi começando os jogos o Atlético só vence o Babi tem um duelo de 5.3 duelos vencidos por jogo a gente bate muito na teca ah, falta competitividade pro Atlético o Atlético às vezes deixa os adversários dominarem muito o jogo dá um conforto muito grande pros adversários com o Matheus Babi em campo a história é um pouquinho diferente a gente consegue ter mais incômodo mais pressão no jogo contra o Grêmio mesmo roubou uma bola deu pro Nicão que o Nicão tentou o voleio e passou muito perto contra o Juventude roubou uma bola que gerou uma assistência a gente ainda vai falar dessa assistência então o Babi é um cara que dá mais incômodo machuca um pouco mais agride um pouco mais não só o goleiro mas a defesa adversária então é um cara que traz mais competitividade pro campo de ataque é um cara que como eu já falei tem essa capacidade de gerar jogo de encontrar seus companheiros e já deu assistência no Campeonato Brasileiro no Campeonato Paranaense gerou uma série de situações de gol sempre recepcionando bem a bola vindo da defesa então tem 65% de aproveitamento dos passos pra um atacante é uma média realmente interessante porque o atacante sempre tá com um zagueiro na cola então acaba sendo algo mais difícil você ter essa liberdade você ter alguns momentos de só dar um toquinho não o atacante sempre tá ali principalmente esse atacante número 9 esse atacante de área que é um jogador bem considerável e pra terminar alguns números interessantes no Campeonato Brasileiro já tem um gol o gol contra o Grêmio tem uma assistência assistência contra o Juventude e a participação no gol contra o América que ele não chega a tocar na bola na finalização do Carlos Eduardo mas atrapalha o Matheus Cavicrioli e acaba gerando o lance que acabou saindo o gol do Atlético naquela partida que foi a primeira vitória do Atlético no campeonato então no final das contas a gente percebe como o Babi vem sendo útil como os resultados vem chegando com o Babi em campo e como algumas características vem sendo mais importantes em relação ao Renato Kaiser e vou bater mais de uma vez nessa tecla que eu já falei mais de uma vez em outros vídeos cara ter essa concorrência é muito importante em vários momentos você pode ter um jogador que acaba se acomodando por esse tipo de situação mas ter o Babi ali para disputar o Kaiser e ter o Kaiser para disputar com o Babi também faz com que o Atlético olhe seu ataque sempre tendo jogadores querendo ocupar essa posição é um jogador muito novo é um jogador que o Atlético investiu mas tem uma capacidade de revenda gigante a gente sabe como o Atlético tem essa porta aberta com o futebol europeu eu acho que o Babi é um cara com boas características para o Atlético recuperar o dinheiro investido e torcer para a gente ver mais lances como o do jogo contra o Grêmio afinal hoje hoje não né antes de ontem teve gol do Babi gol